E aí Zombies da Farsa da Terra, tudo bem? Aqui quem está falando é o Star ZW e bem galera, eu estou jogando mais uma vez Left 4 Dead. Esse aqui é um, tá gente? Mais um, segunda parte de Left 4 Dead. E estamos aqui né cara, já estamos aqui na contenção, acabei de gravar o primeiro episódio. Estou gravando esse aqui agora, o segundo agora. Toma, toma, vai ficar esculachado aí. Analgésico cara, analgésico é bom. Pode até tomar um pouquinho. Querido, não se mexe na frente, filho da puta! Depois ainda pede para eu atirar. Foda né cara? O que é isso cara? Imortal é você? A Zoe não pegou o kit médico? Tá de sacanagem. Agora ela deve ter pegado e segurado. Então vamos fazer o seguinte cara, como eu me ocupo muito com a equipe. Querida, toma. EuVOU購入o algo! Re DESPEÇA! Belivos! Cadê? Tudo bom tá aqui? Você tem que ficar com medo! Um pequeno pygma... Oh, porra... ...não botou a cabeça... ...não... 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 ...evei... ...assim... ...cadê... ...assim... ...assim... ...que isso? Reloadado! ... ... ... ... ... Correr ou atirar? Correr ou atirar? Os dois! ... 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 Nossa, velho, que coisa linda, cara. Sério, um jogo tão antigo tem isso, cara. Sério, que coisa fantástica. Desculpa, mulher, não, aqui sua perna. É, tem um analgésico aqui, alguém quer? Tá. Dá pra pegar pra mim, né, mas... Pegaram, então... Oh, oh. Redshot. Dá pra saber que é Redshot, ó, quando faz isso daqui, ó. Explode a cabeça. Oh, caralho. Ai, ai, tô preso. Ih, dá pra... Dá pra ver a perna aqui no PC, cara, que da hora. Eu não sabia que dá pra ver a perna aqui no PC, cara. Todo mundo subiu já? Eita, porra. Tá todo mundo pronto? Tá todo mundo pronto? Não, ainda não tô. Pronto, agora eu tô. Tem que matar todos os zumbis, tá ligado? Cês tão ligado, né? Tem que matar todos os zumbis. Acho que aí vem eles. Aí vem eles. Bora, 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 bora. Bora, gente. Bora, gente. Eita, o boomer se matou. Constra mean. Bora. Eita, o boomer se matou. Foi. É. Eu estou sozinho aqui em cima. Morre, infeliz. Caralho. Eles estão lá embaixo, velho. Tá, agora que eu desço vocês decidem subir. Meu, dá contenção aí, querido. Vamos, gente. Vamos, vamos. Eu estou me sacrificando muito, cara. Vai tomar teu cu. Vai tomar teu cu. Vamos. O que você vai fazer? Seu obeso pode pular aqui em cima de mim e explodir cara. Reloadado. Estou enroadado. O que é essa bolha de futebol do caralho? Pulo lá. Ofere o pé, gente. Boa, Bill. Vem embora, gente. Vamos, vamos, vamos. Há uma bomba aqui! Há algum lugar por aqui. Há uma bomba aqui! Há uma bomba aqui! É, cara, seria bom mesmo ter pessoas jogando porque a inteligência artificial desse jogo não pega essas bombinhas, tá ligado? Há uma bomba aqui! Há uma bomba aqui! Há uma bomba aqui! Eu esqueci que as pistolas que são... Não! É as pistolas que são infinitas aqui nesse game! Fiz mal em trocar a porra da escopeta pela... ... ... ... Beleza. Por que é em mim, amigo? Ele tá aqui atrás. Ali em cima. Eu tô apertando pra mirar, gente. Desculpa. Esqueço que esse jogo não mira. Tá, foda-se. Ai, que isso? Que que tem atrás de mim, cara? O que diabos tinha atrás de mim, velho? Eu parei de andar. Sim. Mano, o boboia parou de andar, tá ligado? Eu achei que tinha um caixote aqui atrás de mim. Ele parou, simplesmente. Cadê? Olha isso! Porra, tá sacanagem que ele bate nessa quininha aqui, velho. Ah, vai tomar no cu, cara. Eu não sei por que eu desliguei a luz, sendo que eu ia atacar ela, cara. Tá, tá todo mundo sem kit médico, tá todo mundo fodido. É por isso que eu falei que eu tinha que continuar, tá ligado? Porque senão ia ficar tudo muito fácil. Tudo bem, a gente tem as armas automáticas aqui. Para de... Na moral, agora eu não sou o que eu tô batendo. Não sou mais o que eu tô apertando o bagulho pra bater. Ah, nem te atirei, porra. Para de putaria. Porra, não sou mais o que eu tô batendo. Ah, tô mandando tua bunda, rapaz. Ah, tô mandando tua bunda, rapaz. Tá, tô... Tô me perguntando por onde eu vou passar, velho. Por aqui, vai lá. Morre, hein. Ah, não, velho. Reloadando! 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 Ah, deixa eu tomar no cu, rapaz. Aí, caralho. Gente, só... Deixa eu voltar um pouquinho aqui pra poder pegar a munição. Beleza. Pronto, simbora, simbora. Ah, não, mano. Ah, para. Ok. Que isso? Acho que, tipo assim, se o zumbi perdesse a mão, ele não liga muito, não, cara. Acho que não faz parte da realidade, tá ligado? Que isso, gente? Tá vendo? É só fazer isso, crianças. Porra. Beleza, vamos subir aqui. Você tá zoando que tem mais uma witch aqui, cara? Stop. Que isso? Não conhece o zumbi? Você tá zoando que ele vai... É uma власти que vai ficar aqui. Você tá zoando que ele vai chorar um zumbi pro lugar? É uma chave aqui. Você tá zoando que ele vai chorando? Ele vai chorando um zumbi pro lugar. É uma chave aqui aqui. Deixa eu passar o zumbi pro lugar. Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Deixa eu só chamar eles. Ah... Valeu, valeu. Ae, caralho! Caçadores da Witch alcançou a conquista. Todo mundo dentro! Só não fecha essa porta dessa porta. Cala a boca, porra. Eu quero me curar antes. Eu quero me curar antes. Seja o que eu estou fazendo. Aperte a porta. 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 Que aqui já deu um tempo bom, essa fase foi bem grande, cara. Então, zombies, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até a vossa nossa próxima. Tchau, tchau.